O LOBO E A RAPOSA O lobo tinha a raposa com ele, e tudo o que o lobo desejava, a raposa era obrigada a fazer, pois ela era a mais fraca e, de bom grado, se teria livrado do seu amo. Acontece que, uma vez, enquanto passavam pela floresta, o lobo disse Raposa vermelha, arranja-me algo para comer, ou então eu mesmo te comerei. Então a raposa respondeu Conheço um quintal de Quinta, onde há dois cordeiros jovens. Se estiveres com vontade, iremos buscar um deles. Isso convinha ao lobo, e eles foram para lá, e a raposa roubou o cordeirinho, levou-o até ao lobo e foi-se embora. O lobo devorou-o, mas não ficou satisfeito com um. Queria o outro também, e foi buscá-lo. Como, no entanto, o fez de forma tão embaraçosa, a mãe do cordeirinho ouviu-o e começou a gritar terrivelmente e a sangrar para que o agricultor viesse a correr para lá. Encontraram o lobo e espancaram-no tão impiedosamente que ele foi ter com a raposa a coxear e a uivar. Enganaste-me bem, disse ele. Eu queria ir buscar o outro cordeiro, e os camponeses surpreenderam-me e espancaram-me até ficar geleia. A raposa respondeu Por que és tão glutão? No dia seguinte, foram de novo para o campo, e o lobo ganancioso voltou a dizer Raposa vermelha, arranja-me algo para comer, ou eu mesmo te comerei. Depois respondeu a raposa Conheço uma quinta, onde a mulher vai fazer panquecas esta noite. Vamos trazer algumas delas para nós próprios. Foram lá, e a raposa escorregou pela casa, espreitou e farejou até descobrir onde estava o prato, e depois tirou seis panquecas e levou-as até ao lobo. Há algo para comeres, disse-lhe ele, e depois seguiu o seu caminho. O lobo engoliu as panquecas num instante e disse Fazem-nos querer mais, e foi para lá, e rasgou o prato inteiro de modo a que se partisse em pedaços. Isto fez um barulho tão grande que a mulher saiu, e quando viu o lobo, chamou o povo, que se apressou ali, e bateu-lhe, enquanto os seus paus se aguentavam, Até que, com duas pernas coxas e uivando alto, ele voltou para a raposa na floresta. Como abominavelmente me enganaste, gritou ele. Os camponeses apanharam-me, e bronzearam a minha pele por mim. Mas a raposa respondeu Por que és tão glutal? Ao terceiro dia, enquanto estavam juntos, e o lobo só conseguia coxear dolorosamente, voltou a dizer Raposa vermelha, arranja-me algo para comer, ou eu mesmo te comerei. A raposa respondeu Conheço um homem que tem andado a matar, e a carne salgada está deitada num barril na cave. Vamos apanhá-la, disse o lobo Irei quando tu o fizeres, para que me possas ajudar se eu não conseguir escapar. Estou disposto, disse a raposa, e mostrou-lhe os caminhos secundários e os caminhos pelos quais chegaram longamente à cave. Havia carne em abundância, e o lobo atacou-a instantaneamente, e pensou Há muito tempo antes de eu precisar de partir A raposa também gostou, mas olhou para todo o lado, e muitas vezes correu para o buraco pelo qual tinham entrado. E tentava ver se o seu corpo ainda estava magro o suficiente para deslizar através dele. O lobo disse Querida raposa, diz-me por que corres tanto aqui e ali, e saltas para dentro e para fora? Tenho de ver que ninguém vem, respondeu o astuto companheiro. Não comas demasiado. Então o lobo disse Não me vou embora, até o barril estar vazio. Entretanto, o agricultor, que tinha ouvido o barulho do salto da raposa, entrou na cave. Quando a raposa o viu, ele estava fora do buraco a um só salto. O lobo queria segui-lo, mas tinha-se tornado tão gordo com a comida, que já não conseguia passar, e ficou preso rapidamente. Depois, veio o agricultor com um cacetete e bateu-lhe mortalmente, mas a raposa fugiu para a floresta, contente por se ver livre do velho glutão. O lobo e a raposa O lobo tinha a raposa com ele, e tudo o que o lobo desejava, a raposa era obrigada a fazer, pois ela era a mais fraca e de bom grado se teria livrado do seu amo. Acontece que, uma vez, enquanto passavam pela floresta, o lobo disse Raposa vermelha, arranja-me algo para eu comer, ou então eu mesmo te comerei. Então a raposa respondeu Conheço um quintal de quinta, onde há dois cordeiros jovens. Se estiveres com vontade, iremos buscar um deles. Isso convinha ao lobo, e eles foram para lá, e a raposa roubou o cordeirinho, levou-o até ao lobo e foi-se embora. O lobo devorou-o, mas não ficou satisfeito com um. Queria o outro também, e foi buscá-lo. Como, no entanto, o fez de forma tão embaraçosa, a mãe do cordeirinho ouviu-o e começou a gritar terrivelmente e a sangrar para que o agricultor viesse a correr para lá. Encontraram o lobo e espancaram-no tão impiedosamente que ele foi ter com a raposa a coxear e a uivar. Enganaste-me bem, disse-lhe. Eu queria ir buscar o outro cordeiro, e os camponeses surpreenderam-me e espancaram-me até ficar geleia. A raposa respondeu Por que és tão glutão? No dia seguinte, foram de novo para o campo, e o lobo ganancioso voltou a dizer Raposa vermelha, arranja-me algo para eu comer, ou eu mesmo te comerei. Depois respondeu a raposa Conheço uma quinta, onde a mulher vai fazer panquecas esta noite. Vamos trazer algumas delas para nós próprios. Foram lá, e a raposa escorregou pela casa, e espreitou e farejou até descobrir onde estava o prato, e depois tirou seis panquecas e levou-as até ao lobo. Há algo para comeres, disse-lhe ele, e depois seguiu o seu caminho. O lobo engoliu as panquecas num instante e disse Fazem-nos querer mais. E foi para lá, e rasgou o prato inteiro, de modo a que se partissem pedaços. Isto fez um barulho tão grande que a mulher saiu, e quando viu o lobo, chamou o povo, que se apressou ali, e bateu-lhe enquanto os seus paus se aguentavam. Até que com duas pernas coxas e o evando alto, ele voltou para a raposa na floresta. Como abominavelmente me enganaste, gritou ele. Os camponeses apanharam-me, e bronzearam-me a minha pele por mim. Mas a raposa respondeu Por que és tão glutão? Ao terceiro dia, quando estavam juntos, e o lobo só conseguia coxear dolorosamente, voltou a dizer Raposa vermelha, arranja-me algo para eu comer, ou eu mesmo te comerei. A raposa respondeu Conheço um homem que tem andado a matar, e a carne salgada está deitada num barril macave. Vamos apanhá-la, disse o lobo. Irei quando tu o fizeres, para que me possas ajudar se eu não conseguir escapar. Estou disposto, disse a raposa. E mostrou-lhe os caminhos secundários e os caminhos pelos quais chegaram longamente à cave. Havia carne em abundância, e o lobo atacou-a instantaneamente, e pensou Há muito tempo antes de eu precisar de partir. A raposa também gostou. Mas olhou para todo o lado, e muitas vezes correu para o buraco pelo qual tinham entrado, e tentava ver se o seu corpo ainda estava magro o suficiente para deslizar através dele. O lobo disse — Querida raposa, diz-me por que corres tanto aqui e ali, e saltas para dentro e para fora? — Tenho de ver que ninguém vem, respondeu o astuto companheiro. — Não comas demasiado. Então o lobo disse — Não me vou embora, até o barril estar vazio. Entretanto, o agricultor, que tinha ouvido o barulho do salto da raposa, entrou na cave. Quando a raposa o viu, ele estava fora do buraco a um só salto. O lobo queria segui-lo, mas tinha-se tornado tão gordo com a comida que já não conseguia passar, e ficou preso rapidamente. Depois veio o agricultor com um cacetete e bateu-lhe mortalmente. Mas a raposa fugiu para a floresta, contente por se ver livre do velho glutão.